Galera, tem um apóstolo que é sinistro, um dos piores de todos e você vai ver, parece bonitinho, mas é o terror, hein galera? A apóstola é antagonista do Arco da Convicção, em Berserk, Rosine. Vamos saber tudo sobre isso e bora lá. Rosine é uma apóstola e uma das principais antagonistas no Arco da Convicção. Em sua forma preferida, ela aparece como um elfo verde azulado, mantendo a altura de sua forma humana original. Possui olhos de inseto, duas antenas e asas que crescem nas laterais de sua cabeça, permitindo um voo rápido. Quando ela se apresenta a Jill, assume uma aparência ligeiramente mais humana, sem antenas e com um rosto menos insetoide. Retorna a sua forma básica, quando Guts embosca e corta parte de suas asas. Em sua verdadeira fórmula de apóstolo, ela se transforma em uma mariposa gigante, com várias saliências e pernas de inseto. Além de um ferrão, o bicho fica frio demais. E de acordo com a arte de Kentaro Miura, Rosine era uma humana de pele clara, olhos azuis e cabelo loiro avermelhado. E agora um pouco sobre a personalidade dessa criatura. Durante sua vida como humana, Rosine era uma aventureira passando longas horas brincando na floresta. Jill sugere que a motivação de Rosine para se tornar uma elfa foi a sua identificação com a lenda de uma criança chamada Pika, que fugiu de sua aldeia. Depois de se tornar uma apóstola, Rosine se autoproclama a rainha dos elfos e assume sua forma de mariposa luna gigante. Morando no Vale Nebuloso, ela aterrorizava as aldeias próximas com seus pseudos apóstolos, que comiam rebanhos e capturavam criaturas para transformá-las em elfos por meio de Kazuki. O negócio é nojento, é sinistro, o que ela faz com... Cara, é bizarro, cara. É bizarro. Rosine acreditava em estar mostrando gentileza para com as crianças. Considerando a crueldade que sofreu em sua aldeia, ela cresceu sendo espancada regularmente. E via diversão apenas fora da aldeia, ameaçada pela fome, frio e guerra. Rosine queria transformar Jill em uma pseudo-apóstola para protegê-la, demonstrando uma veia possessiva, mas também uma verdadeira afeição por Jill. Além disso, ela aferta com Guts durante o combate. E quais são as habilidades dessa criatura? Primeiro temos o pó venenoso. Rosine produz um veneno a partir do pó de suas asas. Ela pode produzir pseudo-apóstolos. Ela transforma crianças capturadas em lacais semelhante a insetos, chamados de elfos. Ao colocá-las em casulos, ela possui uma velocidade aprimorada. Em sua verdadeira forma de apóstola, Rosine pode voar em velocidades supersônicas, aumentando sua capacidade de matar e criando estrondos sônicos que desequilibram os seus alvos. Com sua proboscide, ela pode espetar inimigos como uma lança ou usá-la como uma espada improvisada para cortar e esviscerar criaturas ou pessoas ou qualquer coisa. Um pouco mais da sua história, galera. Originalmente de uma aldeia, Rosine nasceu após a sua mãe e outras mulheres da aldeia serem atacadas por homens. Vocês me entenderam, né, galera? Seu pai questionava se ela era sua filha biológica, resultando em uma constante briga. Rosine evitava essas brigas, brincando na floresta e coletando itens, incluindo uma pedra estranha. Ela fez amizade, escondiu e se considerava uma elfa, decidiu fugir de casa para o Vale Nebuloso, mantendo a ilusão de que os elfos existiam. Depois de ser encontrada por seus pais e foi atacada por seu pai, o Benelite de Rosine ativou. Ela sacrificou seus pais para renascer como uma apóstola elfa. Meio pesado vai falar assim, mano. O algoritmo vai foder com nós. Pô, deixa, vamos lá. Ela começou a secar as crianças e transformá-las em elfos, enquanto seus pseudo-apóstolos atacavam aldeias. E uma curiosidade, galera, Rosine é uma das apóstolas mais jovens em Berserker. Ela aparece no anime de 1997, no terceiro filme da Era de Ouro. E tem um papel indireto na demonização de Guts aos olhos dos cavaleiros da Corrente Sagrada de Ferro. Quando encontram os descendentes de Rosine, até porque, galera, como ela transformava as crianças em pseudo-apóstolos, né, naquelas criaturas elficas demoníacas lá, depois que o Guts abatia aquelas criaturas, elas voltavam a ser o que era antes. Ou seja, o Criança de Verdade. Por isso que realmente manchou a imagem de Guts. E aí fica assim isso, né, mas felizmente não tinha o cara a fazer, né. Curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal pra fortalecer o nosso conteúdo. Isso ajuda demais, demais! Eu sou o narrador Maurício. Espero você no próximo vídeo.